Pessoal, é o seguinte, seja bem-vindo aqui ao segundo episódio do Picape, mano No primeiro episódio eu já montei o carro, já vim aqui fazer a primeira entrega E mano, já tô com quase o que? 200 reais, véi O pior, cara, é que tipo, durante esse rolê todo, o dia todo, trabalhando, montando o carro e depois vindo trabalhar, véi Acabou resultando em sono, mano Eu tô com muito sono, se liga na minha barrinha, véi Então é o seguinte, continuando aqui de onde eu parei Já tô fazendo o que? Já tô indo pra casa já E mano, já vamos pegar aqui nossa picape, já vamos sair virado Eita, nossa senhora Mano, na moral, se acelera o carro, não vai, véi Eu quero muito melhorar esse carro, mano, nessa picape Nossa senhora Deixa eu abaixar um pouco aqui o volume, porque, véi, tá muito alto E mano, agora sim, tá bem confortávelzinho de jogar Então é o seguinte, a gente já tem aqui, ó, quase 200 reais Eu não comprei comida, tá? Aliás, é, como minha fome tá pouca, mano Eu vou deixar pra dormir Aí depois eu venho aqui fazer outra entrega ali no mercado de novo E mano, nessa próxima entrega, eu já aproveito e já vou lá e compro comida, mano É isso, porque agora eu só tenho o que? Uma garrafa d'água aqui comigo E mano, sede eu não tô com tanta sede Eu vou deixar pra tomar, véi Quando precisar mais de água, quando ele tiver com mais sede Mas sabe qual é o problema, cara? Nossa, eu vou... Nossa, mano, foi 24 horas seguidos, mano Já já vai fazer 24 horas seguidos que eu tô acordado E mano, tem um dó do personagem, véi Caraca, o bicho só trabalhou, mano Só trabalhou É o seguinte, vamos entrar aqui, ó Na esquerda, beleza E tipo, vamos desligar esse farol porque já não precisa mais Calma Boa, desliguei Agora sim, mano, ó, que top Agora é o seguinte, tô indo lá endereçar a minha casa, né Porque a gente precisa dormir E é isso aí, mano Aproveitar aí o rolezinho da hora com a minha picape montada, mano Nossa, eu já quero pintar ela, eu já quero trocar as peças, véi Eu tô trabalhando pra isso, mano Tô trabalhando pra isso E tipo, detalhe Você tem que ficar reparando lá no motor, mano Toda vez, tá? Toda vez Tipo, vou até parar aqui agora pra eu saber como é que tá os fluidos de freio Se tá vazando alguma coisa, mano Porque, tipo, se tiver vazando alguma coisa, véi Eu posso, sei lá, morrer E acabar aqui, ó É... Tendo um prego aqui no meio do nada Ah, tem que abrir o capô por aqui, ó Será que abre por aqui? Abre sim, mano Não precisa nem entrar no carro Beleza Olha só Ah, tá tudo de boa aqui, ó Liquido de freio Deixa eu ver, deixa eu sentar aqui pra ver Mano Ih, tá na metade Tá na metade Acho que tem que completar mais E o anticongelante também, mano Tá mais da metade Então eu acho que dá pra fazer aí um rolezão da hora Grande, véi Grande, na moral Dá pra ir lá no mercado várias vezes e voltar, mano Beleza Tira o freio de mão Dirigir Boa E acelera Beleza, mano Agora é o seguinte Vamos pisar Vamos correr Pra gente chegar em casa o mais rápido possível, véi Porque, tipo Quando eu tava testando o jogo, mano Eu acabei, é... Dormindo no volante Sim, mano A barrinha encheu O meu personagem dormiu Aí, véi Só acordei na minha casa Aí apareceu um aviso na tela Você dormiu no volante Não sei o que Sofreu um acidente e tal Aí, mano Meu personagem foi pra casa E meu carro ficou lá Aonde eu dormi no volante, mano Longe Longe Pense Nossa senhora Eu tive que ir buscar ele de motinha Aí, tipo Eu deixei a motinha lá E vim com ele pra minha casa Porque, tipo A motinha, você sabe, né A motinha, você só Ela só é útil, mano Quando você entala o carro em algum lugar Perto do carro em algum lugar É isso E agora a gente tem que pegar aqui, ó A esquerda novamente É isso mesmo A esquerda aqui, ó É o caminho da minha casa, mano Na moral Eu não... Mano, é sério Se eu vacilar com sono, véi Eu posso perder o carro, mano Aí, mano Já sabe É a mesma fita que eu falei aqui Vai acontecer a mesma fita aí Se eu dormir no volante E é isso, mano É isso, ó Carreiro mal fraquinho, mano Agora eu quero saber Pessoal, como é que deixa esse carro mais forte, mano Tipo É, eu fui lá ver as peças ontem No primeiro episódio Aí, véi Tinha lá as peças Mas todas as mesmas peças Que já tem, mano As mesmas peças Aí, tipo Como eu sei que tem como É... Consertar as peças Restaurar E tem a porcentagem dela É... Se ela tá boa ou não Aí, mano Eu vi lá Que, tipo Eu acho que Enquanto mais nova A peça estiver Véi Eu acho que o carro vai andar mais É isso Então Mistério, eu acho que tá resolvido Quero ver aí Pra quem entende mais A responder Mano Olha a subida Quando chega na subida, véi O carro morre De tão velho que tá, véi De tão estragado que tá as peças Por isso que a gente vai trabalhar Vai dormir É... Pra conseguir ter dinheiro aí Pra, mano Já sabe, né Comprar peças Comida de carro e tal Não, comida de carro não Peças pro carro Eu acho que eu cheguei aqui, ó Numa entrada triunfal, mano Se eu não me engano A luz tá acesa É sério isso Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Tá não, tá não Tá acesa não Tá de boa Agora, beleza Cheguei aqui totalmente Cheio de sono 24 horas depois, mano Nossa senhora Ontem o dia foi insano, mano Não parei pra nada Agora sim que eu vim dar uma dormida Beleza Você pode ir pra cama Você não tem alarme Então pode dormir mais do que necessário Tudo bem Perfeito Dormi, mano E agora vamos ver Que horas que eu vou acordar, véi Nossa Três horas já tá Ainda dormi pouco, vai, mano Quer dizer Eu não sei se ele passou Eu não sei se já é três horas do outro dia, né, mano Vai saber É isso Era pra ter os dias aqui Sábado, domingo, segundo e tal Olha só como eu cheguei aqui, mano Beijando a parede, na moral Beleza Como eu prometi a vocês, mano A gente tem que fazer uma entrega E como essa entrega vai ser lá no mercado A gente aproveita e vai comprar comida Isso Perfeito Agora liga aqui o carro Liga Liga Ligou Top Mano, já tá aqui pra dirigir Agora é só Engatar a ré E não bater Beleza Top E a gente vai fazer Mais uma entrega E tipo Como você já deve estar enjoado, mano De ver Tanto dirigindo aqui, véi Sem cortar nada Agora sim Eu vou fazer um corte Até chegar lá no armazém É isso aí Beleza Acabei de chegar aqui, mano No armazém Nossa Essa viagem foi longa dessa vez E ainda a minha casa até aqui Parece que é mais longe Mano Eu acabei esquecendo aqui de desligar o carro Beleza Acabei de desligar E agora vamos pegar aqui mais um pedido, mano Pra gente fazer a entrega E detalhe Já é mais de seis horas, mano Nossa Senhora Três galões de água Eu vou ganhar 75 reais Meu Deus do céu Abra aqui E mano Aqui está Três galões de água E vamos levar lá pra cidade, né Pra... Não, pra cidade não Não tem cidade aqui Vamos levar lá pro supermercado E véi É isso aí, mano Se você estiver gostando do vídeo Já sabe Vai deixando o seu like Mano É isso aí É isso aí Não tem nem o que falar mais Não tem nem o que falar mais Eu vou deixar aqui um do lado do outro, véi Pra ir organizadinho Pra não cair, véi Porque uma vez eu fui entregar Uma entrega Uma encomenda, mano Aí o galão caiu, véi Eu fui encontrar ele lá No comecinho, mano Aí tem que colocar aqui direitinho Pra não deixar cair Eu vou até colocar ali no meio Entre eles Será que dá, véi? Já tá escurecendo, mano Agora a gente tem que cuidar Porque, véi A gente tem que fazer O máximo de entrega possível Ainda hoje, mano Beleza Agora tem que dar ré aqui, véi E tomar cuidado pra não bater Ih, estancou Nossa Engatei a ré, véi Mas não Nossa Beleza Beleza Acontece É normal Até nos melhores pilotos Acontece isso Boa Ligou Beleza Beleza Perfeito, mano Nossa Piloto muito bem Olha só Minha meta, véi É deixar essa picape O mais reformada possível, mano Projetinho da picape Esse vai ser o título da série, mano Projetinho da picape Vamos entrar aqui na direita Ó Ó Nossa senhora Que como foi essa Passar aqui pra terceira Não sobe Vamos passar pra segunda Agora sobe Se liga Mentira Não sobe também, mano Primeira Tem que ser na primeira Nossa, mano Morrendo E ainda perde velocidade, véi Eita Essa picape, véi Ela tá precisando, cara De um veneno, mano Ela tá precisando De um turbo, mano Na moral Nossa Motorzinho dois tempos Eu acho, hein Vixe Serve pra nada, mano Mas beleza, né Depois vamos colocar Umas peças novas E vamos ver Se fica melhor ou não Esse carro, né Então beleza Chegamos aqui no mercado Já vou chegar aqui como Desligando o carro E parando bem Aqui Top Agora é só sair, mano E fazer a entrega E tá perfeito Boa Vamos entregar aqui, ó Primeiro O segundo Terceiro Boa Seu pedido foi concluído Com sucesso Agora, mano Eu tenho 255 De dinheiro Como eu não tô com muito sono, véi Eu vou comprar aqui, ó É Dois cachorros quentes E mais uma água Boa Porque eu já tenho água lá Agora eu pego aqui, mano E tenho que colocar Dentro do carro E eu vou colocar aqui Na parte da frente, mano Porque Eu já posso comer Ou beber água dirigindo Não, não Não Nossa, mano Não é possível A minha água vai cair, mano A minha água vai cair Cadê? Tem que pegar os outros dois aqui Pega os outros dois E, mano Tem que levar na viagem Tem que trabalhar, mano Com comida dentro do carro Nossa, cadê minha outra água? Tá indo embora a minha água, mano Minha água tá indo embora, véi Não é possível Olha, eu consigo chutar ela, pessoal Olha Nossa, não sabia disso não, mano Ainda bem, né Ainda bem que eu posso chutar ela Era bom É bom que Ah Segundo lanche Agora a gente vai Mano Agora a gente tá preparado, né Pra trabalhar Tenho 205 De dinheiro, mano Tá top Tá top Agora eu tenho que ver Se o carro tá precisando De gasolina, mano Reculante Nossa, mano Tem que ver aqui, ó Tem que ficar sempre de olho, véi Pra ver se tá acabando o freio Pra ver se tá acabando Sei lá É a água aqui De resfriar o carro E se liga Tá tudo em dias aqui, ó Tá mais de a metade Tá tudo em dias aqui mesmo Agora, mano Quando isso estiver acabando A gente vai ter que comprar, véi Só que é caro, mano É caro É Como é que chama Líquido de freio, mano É caro Na moral Vamos ligar aqui nosso carro E E Pessoal Calma Vou até aumentar Pra vocês ouvirem bem Se liga Não tá ligando Olha A gente tem que voltar lá no armazém Já tô chegando perto E é isso, mano Vamos pegar mais uma entrega Tomara que dessa vez Venha 4 galões Porque aí eu ganho mais, né Mano Vocês tão ligado, né 4 galões É muito dinheiro, mano É muito dinheiro Então é isso É Olha só Bem lá na frente Vamos passar logo pra segunda marcha Porque senão o carro não sobe aqui nessa subidinha Se liga, se liga, se liga Nossa, mano Já morreu já Meu Deus do céu Mas é isso Quando a gente chegar lá O que é que eu vou fazer? Aquele mesmo esquema Aquele mesmo esquema, pessoal Se liga, se liga Pega a velocidade Coloca no neutro Desliga o carro E Calma pra não bater aqui no muro, né E, mano Já sabe Vira o carro todinho pra cá Já pra deixar o que? A traseira já perto aqui Do portão, mano Do portão Vamos chamar assim Portão Enfim Agora a gente tem que sair aqui, mano E já anoiteceu mais ainda Do que já tava de noite Naquele dia E, mano Agora a gente tem que comprar aqui Nossa, um galão de água Só Só isso, mano Caraca, véi Beleza Se você estiver ouvindo aí Alguns barulhos lá de fora, mano Ignore total Mano, vamos Agora vamos em seguida Ao supermercado Entregar esse mísero Um galão de água Vamos lá Tchau 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 Estamos chegando aqui no supermercado Novamente Vamos entregar aqui Aquele apenas um galão de água, mano Só isso, véi Só isso Só um galãozinho, mano Que pobreza, cara Mas por que será que eles me deram só um galão, mano? Eu acho que é o supermercado, véi Que não quer mais tanta água, véi Só isso, mano Ganhei o quê? 20 conto Apenas, mano Nem 20 conto foi Foi só 15 conto Mas enquanto isso Deixa eu ver se minha comida Ah, tá Pelo menos isso salvou Não foi Não é possível, mano Eu vi com isso aqui aberto Caraca Eu vi com Mano, tava aberto, cara Não sei como não caiu, mano Deixa eu ver Tá aqui, ó Tá, tá tudo aqui Tá tudo aqui Olha, véi Na velocidade que eu tava vindo Se não tivesse aqui, mano Não, não Se tá aqui Foi sorte, foi sorte E, cara Como eu tô ficando com fome e sede Eu vou comer aqui, ó Vou comer um cachorro quente Hum, que delícia Agora eu vou tomar aqui, ó Uma aguinha, véi Porque, tipo Já tô ficando com muita sede Se ligou lá a barrinha azul Nossa senhora, mano Nossa Se não tomar água, véi Nesse jogo Você morre também, mano Vamos tomar essa daqui já Porque a sede é mais rápida Que a fome Enquanto isso, mano A gente vai o quê? Ligando o carro Nossa, que demora pra ligar Meu Deus Eu tô achando que a bateria Vai descarregar, mano Tô achando isso Na moral Então, beleza Já vamos voltar lá Pro armazém novamente Gente, a nossa vida é assim, mano É corrida Não para nunca Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vai haver um corte aí Pra o vídeo não ficar tão grande Beleza Tô aqui, mano No armazém novamente Pra pegar mais outra entrega, véi Nossa Foi um rolê Tanto pra chegar até aqui, hein E, tipo Calma Deixa eu voltar aqui Mano, tá 60% De subir de nível, véi Depois que eu subir de nível Aí eu já vou poder carregar Outro tipo de pedido Pra levar pro posto, mano É umas caixas diferentes E agora A gente recebeu Quantos pedidos? Quatro, mano Agora sim é grana de verdade Que eu vou ganhar, hein, mano Agora sim, ó Tive que vir com a luz Da interna do carro acesa Porque, tipo Senão não dava pra enxergar Nada dentro do carro, mano Tava muito escuro Agora que tá começando a amanhecer Se liga, se liga Quatro horas de amanhã A gente tá aqui, mano Virado, véi Eu acho que, tipo Eu troquei minhas horagens De dormir, mano Agora eu tô dormindo de dia E tô ficando acordado à noite, mano Tudo Tudo desde o primeiro episódio, véi Porque eu virei Fiquei 24 horas, mano Consertando o carro E em seguida Nem dormi, mano Nem dormi à noite Já vim trabalhar logo Porque, tipo A gente precisa de dinheiro Muito rápido aqui nesse jogo Muito rápido É sério Então, tipo Já vim logo como? Já sabe Então, beleza É, eu preciso, mano Beleza É, eu preciso ficar com a luz ligada Pra eu enxergar as coisas aqui, véi Boa, boa, boa Agora Vamos Eita Morreu Ah, droga Porque eu deixei engatado, mano Nossa Ah, se tivesse embreagem nesse jogo Já estamos chegando no mercado Dessa vez foi rápido, mano Dessa vez foi rápido Foi rápido ou sou eu que estou acostumado com o rolê já, hein, mano Porque eu já estou vindo e voltando aqui várias vezes já Boa, já desliguei aqui o carro E, mano Boa O freio está meio ruim, tá Mas eu acho que é assim mesmo E é isso, mano É isso Agora a gente sai do carro Boa Estou me adaptando ainda aos controles E, mano Vamos abrir essa portinha aqui Senão não dá pra pegar os galões, não E, beleza Chegamos aqui para mais uma entrega Mais uma noite de trabalho, né? Não é nem dia de trabalho É noite de trabalho Porque eu só estou trabalhando à noite agora, mano Só estou dormindo de tarde e trabalhando à noite, velho Então, beleza Olha só, mano Lotou aqui Lotou o estoque do supermercado, mano A galera estava com sede, hein Então é isso, ó Agora eu tenho aqui 310 Foi 100 reais Certinho, mano De entrega Agora Vou comprar aqui só Apenas uma água E, beleza Já tenho lá um Um cachorro que está ali Agora eu estou com o quê? Com 300 reais Certinho, mano 300 reais e ponto, mano Agora Eu tomei água Sem querer de novo Ah não Que droga, mano Então é o seguinte É, eu vou encerrar o vídeo por aqui Porque já está ficando muito longo Se você gostou Vai deixando seu like Vai se inscrevendo no canal Tamo junto Falou É nóis E foi E continue no próximo episódio, hein Mano Continuar as entregas no próximo episódio Até passar de nível É isso Tchau Outro